Alguma coisa muito séria está acontecendo Alguma coisa muito séria está acontecendo Alguma coisa muito séria está acontecendo Ou a gente para ou a gente se destrói Então a gente para Então a gente para Faça o possível Fala o seu ser feliz Seja bem Sem precisar E desejar Um mau Um mau Um mau Um mau Um mau Um mau Alguma coisa muito séria está acontecendo Ou alguma coisa muito séria está acontecendo Ou a gente para ou a gente se destrói Ou a gente para ou a gente se destrói Ou a gente para ou a gente se destrói Ou a gente para, ou a gente se destrói Então a gente para Então a gente para Então a gente para Então a gente para Faça o possível para o seu semelhante Se da quem Vem precisar Me desejar O mal, o mal, o mal 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 O mal